Oi, Kátia. Uma amiga mandou perguntar técnicas de como dar o butico, porque eu sei que me tentei, dói muito. Me ajuda? Já tentei, dói muito. Como dar o quê? O butico. O butico. Ah, bora lá. Técnicas para dar o butico. É simples, avisa para sua amiga. Tá linda, não foi você, eu sei que foi sua amiga aí. Vamos lá. É bem tranquilo, trate o butico como você trata uma visita. Nunca falha. Eu adoro quando as pessoas... Como é que é? Primeira coisa, você chega na casa dos outros sem avisar? Ah, tem que preparar então, território. Você foi na casa dos outros, você foi visitar o coleguinha, você avisa que você vai visitar o coleguinha. O butico também. Como é que você sai entrando no butico dos outros sem avisar? Faz sentido? Gente, faz total sentido. Você vai chegar... Ah, entra aí no butico dos outros, aqui aleatório do nada. E às vezes... Visitando a Xerolã e cair no butico. Não, porque tava achando um buraco que tem na rua, bem aqui assim, você vai dando minha reta, ou caiu no cu aqui. Não é assim, gente. Outra coisa. Por quê? Por que você avisa quando você vai visitar os outros? Que é pra visita poder preparar a casa, arrumar o ambiente, tirar sujeira debaixo do carpete, fazer uma chucazinha. É importante! Aí você tá visitando com os outros sem avisar nada? Não pode. A gente tá despreparada? Não, não, não. Não se pode. Não se pode. Outra coisa importante. Você vai visitar o coleguinha. Você não bota uma roupa melhorzinha pra visitar os outros? Bota uma roupinha melhorzinha, não é? O cu também. Botico. Desculpa. O botico também. Foi visitar o botico do coleguinha veste a porra da camisinha. Entendam isso daí, tá, querida? Por quê? Vou explicar. Tá aqui, ó. Pronto. O pirulito tá aqui bem assim, ó. Tá vendo que aqui na cabecinha do pirulito tem um buraquinho aqui? Tá vendo? Finge que é o pênis aqui, certo? Aqui no pênis, na glande, já valeu, né? Famoso cabeça do pau. Tem um buraquinho aqui que é por onde sai o esperme e o xixi. Maravilha! É a uretra masculina. Tá aqui o fiofó, o botico. Aqui dentro do fiofó tem um monte de bactérias. Felizes e contentes. Eles são se acabadinhos. Se acabadinhos, hein? Tem quem tem lá dentro. O que tem? Bosta, merda, cocô. Mas tem uns caras que não sabem. Ele acha que tem flores, ouro e um pote de arco-íris ali no final, entendeu? Não tem, não. Não tem, não. Então, o que tá aqui dentro? A abortinha lá mesmo. E as bactérias que moram aqui dentro, elas estão felizes e contentes. Mas elas são curiosas. Na hora que entra o pênis aqui, ó, desencapado, ela olha ali pra dentro da caverninha e fala assim, migas, uma caverninha nova. Vamos explorar o ambiente. Entrou dentro da uretra masculina. Só que a uretra masculina, ela é longa, ok? Tamanho do pênis. Aí, sei lá, média do brasileiro. 14,5 a 16 centímetros. Só que vai ter um pedaço lá pra dentro. Maravilha. Geralmente, não dá muito problema de infecção, não. Geralmente. Mas quando dá... É porque tá muito... Aham. Sim. Aham, pra HIV. É só HIV, né, linda? Claro. Aham. Não, gente, não trouxe em camisinha, independente de qualquer coisa. É porque tem muito isso. Só aproveitar o adendo do amigo aqui. Porque no nosso meio existe... Exatamente. Não, e outra. Vocês acham que é só HIV que passa na vida. E o resto das coisas, gente? Porque PrEP é só pra HIV. Entendeu? O resto é de sífilis, gonorreia, toda HPV, toda cancro, tudo o restante. A PrEP não trabalha com tudo isso. Então, encapa a porra da piroca de vocês. Foi com o meu cu do coleguinha? E foi o meu xerolaine também. Você que é da xerolaine, tá? Tá aqui, ó. Muito obrigada, amigos, pelo adendo. Mas eu tô errada? Não tô errada. Quando dá infecção nesses homens aqui também. Querida, vocês não estão entendendo como é que é o exame. Nossa, chega lá na enfermeira, tem que botar a piroca pra fora. Que ali é que negócio. Aí ela vai fazer um exame, que ela vai enfiar uma aguia lá dentro, pra colher material lá dentro. A rola, diminui, ela embute pra dentro aqui assim. Não tem cidadão que aguenta. Dá treta. Treta é terrível. Mas geralmente é um pouquinho mais complicado de acontecer. Aí o que que acontece? Vamos falar sobre uma relação hétero, tá? Cidadão enfiou no fiofó, aí vira pra mim e fala assim, mas, Cátia, a gente tomou banho, a gente lavou, tá tudo limpinho. Por fora, criatura. A bactéria tá do lado de dentro do canudinho. Na hora que for ter uma relação vaginal, que introduziu dentro do canal vaginal, que ejaculou, joga a bactéria lá pra dentro. O canal vaginal, a uretra é desse tamanzinho, daqui pra ali, pra dar uma infecção na mulherada. Então usem camisinha. E troque também, né? Se for sair de um poto. Por favor, né? Qual é a ordem? Buraquinho da frente, buraquinho de trás. Buraquinho da frente, buraquinho de trás. Comer o buraquinho de trás, quer comer o buraquinho da frente de novo, tá tudo bem. Troca de camisinha. Beleza? É só isso. Simples assim. Não tem nenhum problema. O que mais? Que acontece? Dá pra continuar falando, mas tá bom? Não, não, é como não doer. É pra não doer, não era? Ela perguntou pra não doer? Vou pular logo pro final. Terceira. Então, dica. Diz a etiqueta do cu. Como é que ela chamou? Botico. Botico. Diz a etiqueta do botico. No caso, essa daí é a minha irmã que criei. Foi comer o botico de alguém, querida? É falta de educação a gente chegar na casa da visita de mãos abanando. Você sempre leva o que é um vinho, uma flor, um doce, um chocolate, não é? Pra degustar o fiofó alheio aí também. Ai, tem que levar a flor agora? Não, não é isso. Leva um gelzinho pra degustar o cu alheio. Por quê? Porque, ao contrário da vagina, a região anal não tem uma lubrificação própria. Então, leva um gelzinho, tem que estar lubrificado pra poder escorregar mais gostoso. E, ó, vou dizer um negócio pra vocês, aí é o mundo de vocês, aí, né? É um tal de cuspir no cu dos outros. Eu falo, gente, eu acho falta de educação. A pessoa que cospe no chão, avalia querer cuspir no botico dos outros. Tá a menor condição um negócio desse. Não dá. Então, leva um gelzinho. Não só no cu, né? No botico, né? Nas outras áreas também. É porque nas outras já tá mais lubrificadinho. Agora, na região anal, não tem lubrificação. E a última dica pra não doer. Mulher, essa daí é pro recebedor, tá? Tá. Não sei se vocês conhecem essa daí. Também de minha própria autora aqui. Se foi dar o botico, abre a boca. Tem que abrir a boca. Ah. Por quê? Trava aqui, ó. Sabia, não? Aprende, viado. Tá achando o quê? Que eu não tenho nada pra ensinar pra vocês aqui, lindo. Maravilhoso você, viu? Vai aqui comigo. Tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca. Trava aqui comigo aqui, ó. Trava. Trava o maxilar. O que que aconteceu com o botico? Travou. Travou junto. Então, não é aqui, ó. Na hora da penetração, você aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. É que eu... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aliás. Ó. É o primeiro estado que mora no coelhinho. Eu já não sei, né? Pode ser. E posições também, né? Deve ter posições mais agradáveis. Melhor posição pra iniciar. Decúbito lateral esquerdo. Oi, que complicado isso. Deita do ladinho do coração. Vira de conchinha aqui que dá certo. Uma outra coisa importante. Não introduzir tudo de uma vez porque incomoda, dói, machuca. É isso que dói, tá? Tentar fazer a introdução toda de uma vez. Só pra gente entender anatomicamente. O esfíncter anal é um dos músculos mais fortes do corpo humano. Por quê? Ele tá o dia inteiro travado. Ele tá o dia inteiro trabalhando. Nossa, é verdade, né, gente? Você tá dormindo e ele tá aqui, ó. Porque se ele relaxasse amanhã, ia ser cagada. Então, ele tá o dia inteiro aqui, ó. Todo trabalhado. Então, na hora de uma penetração, ele tem que o quê? Acomodar. É, eu brinco com a visita. A visita chega, já vai, já vai, já vai levando a visita pros fundos. Não. Você faz uma sala com a visita. Você dá uma acalmada. A visita chegou, opa, tudo bem. Região anal também, ó. Passou lubrificante, botou camisinha, introduziu só a cabeça. Só a cabeça. Aguenta aqui, ó. De ladinho. Só um pouquinho. Espera. Ei! Opa! Como é que entra, Bu? Ah, não. Vai, entrou só a cabecinha, mas. Só a cabecinha, Bu. Espera. Entra aqui e espera, ó. Deixa ali o gusão. Aí vai aqui, ó. Isso! Perfeita! Palmas, palmas pra... Temos uma conhecedora na visita. Obrigada, gente. Vou fazer curso junto. Vamos embora, vamos embora. Não queria hoje. Boutico. Já tem. Ó, você acha que eu não tenho curso de boutico? Eu acho que vou ter curso de boutico, minha. Tem curso de tudo na sua vida. Então é isso. Introduziu um pouquinho. Espera, acomodou. Entra o restante. Espera, acomodou. Aí depois, amiga, ó. Pode descascar o negócio. Vai de frente, de cima, de por cima, de por trás, de por debaixo, do jeito que você quiser. Mas a primeira tem que ser... Porque depois acostuma? Acostuma. Aí é a parte que fica bom. Essa semana saiu uma matéria da Marina Sena falando. Não sei se você viu. Não. Que ela falou que... Perguntaram pra ela se ela já tinha. E ela falou assim, ah, é muito bom. Ah, recebi a notícia. Recebi, recebi, recebi. Que fala que a mulher goza rapidinho e o homem ali também. Aham. O porquê? Tem um ponto ali no... O que que... É mais apertado, não? Ah, gente. Isso daí é só por quê. Às vezes, tem muita mulher que prefere sexo anal a sexo vaginal aí. É porque a gente não fala isso. Não é comum. E não é porque é mais apertado. É só porque era uma região que antes não era visitada. Aí, às vezes, a pessoa experimenta e gosta. É uma região enervada como a região vaginal. Lembra que as terminações nervosas passam todas por ali. Mas há um pré-conceito de não compreender, não entender. E muitas vezes, um geralmente... Ah, não. Porque tem gente que acredita. Ah, foi feito só pra sair. Beleza. Respeita teu corpo. Se essa é a tua intenção, beleza. Não vai fazer sexo anal só pra agradar homem. Não faça. Não faça. A melhor dica de sexo anal é essa. Não tem... Eu falo, tem uma curiosidade? Uma curiosidade? Experimentar pra você saber como é que é? Faça. Pra agradar os outros, não faça nada. Nem sexo anal. Nem nada que vá contra você. Sabe por quê? Porque a região anal, se você fizer um sexo só pra agradar o outro, que eu acho errar disso, mas beleza. Mesmo assim, você experimentou. Pode ser que cause uma fissura, alguma coisa ali assim. Mas é só um orifício. As fissuras que a gente causa na nossa alma, elas demoram muito mais a passar. Então, é sobre autorrespeito. Nossa, profundo. É, sobre autorrespeito. A gente tem que se respeitar. Na sexualidade, a gente tem que fazer aquilo que a gente está afim de experimentar. Por nós. Às vezes, juntos. Mas pra fazer só pelo outro. Não. Da experiência que eu tenho de 20 anos trabalhando com sexualidade. Geralmente, essa história não vai terminar bem. Mas se você tem a curiosidade de experimentar e experimentar juntos. Se o outro te fez uma proposta e você... Opa, eu acho que eu topava isso daí, hein? Experimentem-se. Permitem-se. Se permitir não gostar, tá tudo bem. Depois você fala, experimentamos, não gostei, não vamos mais ficar nesse negócio. E tá tudo bem. E fala, né? Tá tudo bem também. Fala. A gente já falou sobre comunicação. Comunicação é o princípio e início de todo. Porque tem muita gente que acha que fazer sexo é intimidade. Intimidade é você ter abertura com o outro para conversar sobre sexualidade. Aquilo que você conversa pode ser muito mais íntimo do que aquilo que você faz. É verdade. Próxima pergunta. Vai. Ah, não posta o meu negócio. Kátia, estou namorando. Tem três meses e eu não consigo fazer um oral no meu namorado. Porque tem muita vergonha. Você pode me ajudar? O que eu posso fazer? Tem vergonha, bichinha. Tá namorando tem três meses? Três meses. Tem vergonha de fazer oral. Gata, vai por etapas. Como eu acabei de falar, né? Se respeita aí. Você tem que saber se você quer ou se você não quer. Se você quer experimentar, o resto é técnica. Mas vamos lá. Vai por etapas. Começa ali no escuro. Porque ela falou que ela tem vergonha. Entendeu? Para ela poder saber como é que é. Que é botar um negocinho na boca. Chupar o pirulitinho ali. Daqui a pouco você bota uma meia luz lá no fundo. Um negócio assim. Até ir tomando gosto pela coisa. Realmente. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí